Minhas bandeiras são, principalmente, turismo, saúde, infraestrutura e segurança pública. Eu sou o deputado Emerson Stein e por que eu defendo essas bandeiras? O turismo em Santa Catarina depende dessas três bases que são, saúde, segurança pública e infraestrutura, ou seja, mobilidade urbana. Porque essas bandeiras fazem com que Santa Catarina seja realmente um estado de qualidade. Você que é morador, você que nos visita nas estações que temos aqui em Santa Catarina, é por isso que a gente quer fortalecer ainda mais essas prioridades para Santa Catarina. Além de outras, claro, mas essas são as principais que estamos trabalhando no nosso mandato desde o início. Vem seguir a gente, arroba Emerson Stein e PMB. Valeu, gente, um abraço.